A recente eleição presidencial na Venezuela, que resultou na reeleição de Nicolás Maduro, gerou controvérsias e reações intensas por parte dos líderes globais. Maduro foi declarado vencedor com 51,2% dos votos, enquanto o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, obteve 44,2%. No entanto, muitos questionam a transparência do processo e pedem por auditorias independentes. A oposição alega irregularidades, incluindo pressão sobre eleitores, manipulação de resultados e falta de observadores internacionais imparciais. Os Estados Unidos, juntamente com vários países europeus, não reconheceram a vitória de Maduro. Eles pedem detalhes completos das atas de votação e recontagem dos votos. A Argentina, Peru, Costa Rica e o Uruguai também se manifestaram contra os resultados. A Venezuela enfrenta uma grave crise econômica com hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos. A reeleição de Maduro levanta preocupações sobre a continuidade desses problemas. A Shahid, Peru, Costa Rica e o Uruguai também se manifestaram contra os resultados. Obrigado.